CATEGORIA AMADOR 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 Um dia depois, daqui a pouco, retirando a ICB. Atenção, qual é o tempo aí no... Deoplaca, isso? Vamos visualizar que Deoplaca vai para o Manaço. Bagaceira, Libre, Gs. Frutas, traz aí, Agemoto, Freitambaneiro, Amplificado, Institutoria, Amplificado, Estabuleiro Grande, Asmplificado, Asmplificado, A indivisão já vem ali, depois da indivisão, é a Nacional Amador Trilheiros B1. A indivisão já vem ali, depois da indivisão, é o motorzinho oitavo agendouro, agendouro aí, vai para o terceiro pelotão acelerando, para a categoria internais da área nacional. A indivisão já vem ali, depois da indivisão, é o que vai se ver, trabalhando com o agendômbico e para a Nacional Pé. É só subir em categoria fotos nacionais. A distância que era confortável, tranquila e segura Não existe mais para o bagaça Bagação tem que se preocupar aí, que não tem mais vantagem não Tem duas pontas aí, o senhor está vendo? E tem que ter uma vantagem e para que o Estado está no meu dia da Brasília O mundo tem que ter uma coisa na terra do gás, o da GT Sul Eu digo a gente tem que ter um susto do Paesinho, cidade de Bolsonaro, Maíza A gente tem que ter uma vantagem e a gente tem que ter um susto do Paesinho Fecheiro colocado, é o David Silva quase, é o David E o David Silva, ele tem que ter um susto do Paesinho no bagaço Mas ele tem que ter um susto do Paesinho no quadro E vamos ver como é que vai Na próxima volta eles, a gente está preparando o meio Ele está bem pertinho agora Olha aí Eita Bom, lá de aí não tem isso aí, então eu vou apagar a frente agora Se ligar, se antenar, porque o Jonathan Venant se enalou para o Paesinho Como eu vejo, está ali observando o equipazinho Vão passando ali em frente os equipamentos Vai caindo Quem foi nesse espaço, vem para cá depois ele se for Vai pegando Vai pegando Vai pegando Vai pegando Não tem problema, tá ali se quiser correr A gente vai pegar agora Salvamento de aqui Agora a gente vai começar o negócio A gente não tem mais Não tem mais ali, vantagem, distância Vai pegar agora, o que? Ele vira primeiro aqui Ele vira primeiro aqui Aí, agora é passanhado Vamos tentar atacar os ali As coisas Atrapalha do nível indivíduo Passa aqui, Sergi Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí 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 E a cena de segura, tudo de abanço O Superbordões vêm aqui dentro Vem lá, agora vai tracionar o Iago No ano que ele tava com a colocação, agora eu vi Vai tracionando o cara de Iago E o Senna quer vener os Iago e seus assados Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá 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 Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá 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 É, é, é... Caio da fruta caçando o tempo! Caio da fruta caçando o tempo, caçando o tempo! Caio da fruta caçando o tempo! Caio da fruta caçando o tempo! E o tempo que ele não vai dar um dia a ver! Pega a partir do campo na chave! É um tempo que não vai dar um tempo que ele não vai dar dois aqui! Bora! Novamente! A dovisão! Bom, bom, bom! A dovisão! Boa, boa! Baixão! Faça e vaga! O senhor da rua de corrida! O cara é bom. 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 O cara é bom.